Você teve um grande vencedor em setembro, eu estou curioso, como isso significou para você, porque você teve esse bom vencedor e depois a perda, o que significou para você? E eu fiquei muito feliz, né? Pude dedicar a minha avó que faleceu por conta do Covid, então foi uma emoção muito grande e é isso. Sim, depois de perder a Jéssica, eu fui para o gym e revisitei tudo e, infelizmente, nós conseguimos ganhar esse vencedor em setembro e eu dediquei essa luta para minha irmã, que acabou morrendo de Covid. Como difícil foi o ano de 2020 para você? Porque eu acho que o ano de 2019 foi um grande, grande ano para você e depois você não conseguiu mudar tanto em 2020. 2020 foi um ano difícil para você, 2019 foi tão bom e talvez 2020 foi um pouco pior. Sim, né? Foi um pouco, a gente demorou a ter oportunidade de luta, né? Eu lutei em dezembro, aí a minha outra luta foi só em setembro e aí teve a morte da minha avó, então eu pude refletir bastante e crescer, crescer muito com toda a diversidade, mas foi um ano bom, eu conquistei uma vitória ali contra a Montana, então eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Sim, não foi tão bom, sabe? Eu lutei em dezembro de 2019 e depois esperava até setembro, mas, sabe, eu tomo esse tempo para realmente crescer e colocar tudo em perspectiva, e depois eu tive a minha irmã morrer, então foi um ano difícil, mas foi um ano bom. O que você achou quando te ofereceram uma veterana? Você também nunca enfrentou ninguém de pouca renome? Sim, fiquei muito feliz, né, de ter recebido a proposta de lutar contra a Roxane e... Ai, desculpa, estou um pouquinho nervosa. Contra a Roxane e... até esqueci a pergunta. Foi mal. Como, o que você acha quando você recebeu a ligação que você ia lutar com a Roxane, um nome tão grande? Sim, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de lutar com a atleta tão experiente quanto a Roxane, né? Eu que já lutei contra a Alexis Davis, peguei nomes grandes aí, e... é, é isso. Sim, eu estava muito feliz quando eu recebi a chamada de lutar com Roxane, e eu lutei muitos nomes grandes, como Alexis Davis, e só uma outra. E, por último, para mim, dê-me uma ideia, porque antes da luta, eu acho que as pessoas já estavam falando sobre você em essa posição? Antes da sua derrota, já estavam falando de você disputar o cinturão. Você acha que ganhando da Roxane, você vai estar de volta ali no papo? Sim, sim, é... a gente está trabalhando pra isso, né, pra conquistar posições no ranking, e com certeza estar numa posição melhor ali, fazer três lutas esse ano, quem sabe quatro, e já mirar... depois dessa luta contra a Roxane, mirar o top, top 5, e é isso. Sim, com certeza. Eu quero dizer, esse é o nosso objetivo, é continuar indo em seguida nos rankings, e... você sabe, depois de lutar com a Roxane e com ela, nós vamos começar a falar sobre enfrentar um top 5 oponente. A Roxane tinha, eu acho que 30 lutas antes de você fazer o seu debut profissional. Você era um fã dela antes de você fazer o seu debut? É... ela tinha 30 lutas antes de você fazer a sua primeira luta, você já era fã dela? É... eu não via as lutas da Roxane, né, não a conhecia muito bem, é... mas... nossa gente, desculpa, foi mal... eu não estou conseguindo... mas eu não acompanhava, né, as lutas dela, e... e agora, eu fico muito feliz de estar lutando contra uma atleta tão experiente quanto ela. Sim, eu não estava realmente seguindo a sua carreira antes, ou assistindo as lutas dela, necessariamente, mas... eu estou muito feliz de ser capaz de enfrentá-la agora. Quando você mencionou que a sua irmã passou por Covid, muitas pessoas nos Estados Unidos, agora, pensam que a Covid não é real, ou pensam que não é um problema, então, o que você diria a esses indivíduos? Sua avó faleceu de Covid, ele falou que tem muita gente nos Estados Unidos que acha que é mentira, que não existe, o que você diria? Nossa... que existe sim, que... que já afetou várias famílias, assim como a minha, e a gente teve que ser forte, teve que superar... essa perda tão grande, e para as pessoas terem mais empatia, né, com... umas com as outras, e é isso. Sim, é verdade, sabe, isso afetou muitas famílias, e nós passamos um período difícil com isso, e eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de empatia. E o que te deixou tão nervosa em entrevista, assim? Nossa, prefiro lutar mil vezes do que na entrevista. É sério, eu sou um pouco tímida, né, então, eu fico nervosa. Estou transpirando muito aqui. Eu prefiro lutar, eu me fico muito nervoso, e as minhas palmas estão sofrendo. Desculpa voltar ao assunto da sua avó, né, já que você mencionou no final da sua última luta. Como é que foi esse período de luto? Como é que você tá agora? E como é que ficou a sua família depois da perda da sua avó? Então, foi um período difícil, né, pegou a gente de surpresa, assim, e a minha avó é uma pessoa muito querida na família, todo mundo sentiu muito a perda dela. Mas a gente teve que continuar, né, eu tive que seguir minha vida. Então, foquei ainda mais na luta pra dedicar a minha última vitória a ela e conseguir. E foi muito legal. Voltando à sua avó e ao período de desculpação e tudo isso. E, você sabe, ela era uma pessoa muito amada, e a família é um pedaço muito ruim para nós, mas... Temos que manter o foco e continuar a seguir em frente, e realmente, você sabe, chegar e colocar nossas mentes no lugar certo. E ainda, pegando aqui um gancho aqui do que o meu colega aqui falou, sobre algumas pessoas acharem que covid não é uma coisa real. Lá no Brasil, eu acompanhei os meus amigos que estavam em festa, como se o mundo estivesse, né, todo mundo tomou vacina e ninguém me avisou. Sim. Você teve amigos assim, que você viu e achou também uma absurda? Sim, amigos próximos não, né. Assim, eu tenho a sorte de ter pessoas ao meu redor bastante conscientes sobre esse vírus, sobre tudo. Mas a gente acompanha ali nas redes sociais, né, e vê o descuido de muitas pessoas, e isso é lamentável. A pergunta sobre as pessoas apenas partindo e atingindo como eles já têm uma vacina, e ela disse, você sabe, eu não tenho amigos próximos que estão atingindo assim, mas, você sabe, nós vemos na mídia social, e as pessoas estão sendo reclusas, e, você sabe, é difícil. A minha última pergunta, você era para ter cruzado o caminho ali com a Jennifer Maia em algum momento, né? Sim. É, você acha que vocês cruzam esse caminho desse ano ainda, você ainda quer entrar? Sim, e foi devido ao Covid, né, ali eu peguei o Covid, infelizmente a luta teve que ser cancelada contra a Jennifer, e creio sim que a gente pode se esbarrar ainda esse ano, quem sabe, né? Eu com a vitória, eu com a vitória, com essa vitória, vou mirar ali a top 5, então ela pode estar ali no meio. E a pergunta sobre a gente contra a Jennifer Maia, você sabe, nós estávamos lutando, e não lutamos por Covid, porque eu tive Covid, mas, você sabe, esse ano, talvez, depois eu fight com Roxana, nós vamos cruzar o caminho. Ok. 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 Ok.